Farei agora a correção de algumas questões sobre concordância, questões específicas da banca VUNESP. Então, aqui está falando de concordância verbal e também concordância nominal. A primeira, o autor tem registrada em seu celular? Então, o que é a melhor maneira de você fazer a pergunta? Tem registrada? Aí você vai falar o que está registrado. Em seu celular, vamos retirar aqui, capas. Eu falo capas registrada ou capas registradas? Então, capas registradas de livros que lhe interessam, os quais prefere ler em formato e-book. Então, aqui já podemos descartar por quê? Porque as capas de livros que são registradas. Então, faça essa pergunta que vai te ajudar. O livro, além dos dados numéricos, está entre vírgula aqui, vou retirar esse trecho. O livro expõe. O livro aqui, ele está em quê? No singular e esse verbo está no plural. Então, o livro expõe. Aí você já elimina. As empresas que hoje, em lugar de vender coisas, olha aqui, o que o examinador faz, ele pega o sujeito, coloca lá longe do verbo, olha um monte de coisa. Poderia colocar as empresas, vende não, as empresas vendem. Então, aí você vem ao verbo e faz a pergunta. O que vende? Quem vende? As empresas. Plural, o verbo deveria estar no plural. Presenteado, vamos retirar aqui. São os livros. O que é presenteado? Aí você vai lá e rabisca a sua prova, sem problema mesmo. O que é presenteado? Os livros. Eu falo o que? Os livros presenteados. Então, eu já tiro aqui. Os livros que fazem parte. Então, já posso descartar. Então, a alternativa é a correta. Não faz tantos anos que redes de lojas. Olha aqui. Ah, mas tantos anos está no plural. Mas aqui é o que? São os verbos impessoais. O verbo faz indicando o tempo passado. Aí você já sabe o que? Que ele é um verbo impessoal. Ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Então, não faz tantos anos que redes de lojas como Tower Record eram referência. O que eram referência? Redes eram redes de loja eram referência. Por isso, a alternativa é a correta. Aqui é para completar, de acordo com a norma padrão, as lacunas acima. Então, aqui, com estes verbos aqui. Dúvidas. Dúvidas está no plural. Se dúvidas está no plural, o verbo tem que estar no plural. Independente dele estar antes ou depois. Pois, uma vez que aqui o sujeito está pós-posto ao verbo, mas ele está no plural. Descarpo, descarto. Aqui eu posso descartar também não. Porque o verbo haver no sentido de existir, ele é sempre no singular. Então, vamos ver aqui. Aqui também pode estar correto. Então, dúvidas sobre a continuidade. Como se as suas projeções, como se reduziu ou reduziram projeções, plural. Então, aqui eu tenho que procurar uma que esteja também no plural. Já descarto esta. O FMI cortou a previsão para 2018 e 2019 em 0,2%. Em alguns países, os juros cobrados para o financiamento de suas dívidas, juros, aí o que vem aqui tem que estar no plural. Tem sido os juros, eles, né? Eles têm e eles são exagerados, não é isso? Então, aqui a alternativa A está correta. Esta daqui não está, por quê? Exagerados, juros exagerados. Então, você pega aqui, quando eu falo exagerado, é o quê? Ele está se referindo a que este participa aqui aos juros. Então, fique atento aqui e procure identificar a que ele se refere. Vá à sua prova e coloque o ponto de interrogação. E aí E aí E aí